Essa é a marcha das mulheres, das mulheres da marcha mundial de mulheres e da via campesina contra a economia verde, contra a violência do patriarcado e do capitalismo por um mundo justo, por um mundo solidário, contra o capitalismo que gera pobreza Eu vim para participar do outro Rio Mais 20 Aqui é a cúpula dos povos, dos povos que lutam por direito, por direito das mulheres, direito dos retos, direito dos sem terra E é o nosso povo se organizando contra o que está sendo decidido oficialmente no Rio Mais 20 Nós vamos provocar! Nós vamos com o mundo! É Mulheri! Mulheri! Liberdade! É Mulheri! Para denunciar a atitude maravillosa e criminal e asesina dos multinacionais que subieron a Gran Paraguai E por ordem dos políticos de la derecha mandaron matar a nossos companheiros Esos 15 mortos e 80 heridos Contra o patriarcado que nos mata, que nos violenta Contra o patriarcado que nos mata, que nos violenta Contra o patriarcado racista que violenta as mulheres negras Contra o patriarcado racista que faz da juventude apenas objetos de consumo Viva as mulheres do Brasil! Economia verde e patriarcado! Economia solidária e de cuidados! Compreendido! 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 Compreendido!